Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Ó, pessoal, onde o cano passa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ali é o cano que vem de Rio São Francisco. Entendeu? Aí, tem essas caixas ali, ó. Ali eles botam tipo uma mangueira e abram o resiste e liberam água pra mesmo muita gente aqui, ó. Entendeu? Aí já lá na casa da Dona Neus é muito distante de lá. Muito distante mesmo. Aqui nós já estamos chegando na casa da Dona Luz Neto, fica na beira da pista, né? Essa aqui, ó. Ó lá onde tem a caixa lá, ó. De frente da casinha ali. Certo? Então, complicado. Lá tá sem água, né? Já aqui vocês sabem, né? A Dona Luz Neto tem umas plantinhas. Ela não planta mais coisa porque o terreno dela é pequeno, né? Mas ela tem umas fruteiras aí. Que nem vocês já viram em vídeo, ó. Os açudos aí que se formam do outro lado, ó. Os bichos beberem. Aí quando chove, enche. Além da Dona Luz Neto também tem um açudzinho, né? Pequenininho, mas tem dentro da... Eu passei aí nesse tanto, mas eu acho que ela não tá em casa. Tá tudo fechado aí. Mas mesmo assim, eu vou deixar uns pão aí que eu trouxe. E Dona Luz Neto tá aí, ó, ajeitando. Eu vou deixar o carro aqui no meio da pista mesmo. Vou ligar o alerta do bicho aí. E vou deixar esses pão aqui pendurado na porteira. E ela ajeitou. Botou até uma porteirinha, ó. Graças a Deus. Graças a Deus, ó. Tá vendo? O terreno dela é pequeno. Não dá pra ela plantar muita coisa, mas... Mas ainda tem umas coisinhas aí. Certo? Ó. Aí a porteirinha legal que botaram aí, ó. Show de bola. Vou ver se o alerta tá ligado o carro. Tá ligado. Porque essa estrada é estreita. Aí o estradinho que eu passo aqui, ó. Tem um açudzinho ali. Vou ver se tem algum nesse açudinho. Aqui, ó. Botaram uma travazinha aqui. Uma porteirinha legal. Gostei, gostei. Show de bola. Tá ajeitando. Ajeitando. Deixa cair a peteca, não. Ó. Tô entrando aqui, né? Mas não tem ninguém. Ó, aí, ó. Pé de embu. Pé de bananeira. Aí, ó. Ela planta umas coisinhas aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Dá uma olhadinha aí, que é a aguara. Tá vendo? Tem outras aqui. Tem outras ali perto da casa ali. Ó, tem uns cachorras ali. Lá no outro. Do outro lado. Lá no cercado do vizinho ali. Olha aí, ó. Tá vendo? Eita, menino. Aí a casinha que ela morava, né? Relembrar aqui, aquele tempo que a gente encontrou eles aqui, né? Aqui era um fogão de lenha. Aqui era um fogão de lenha. Aqui era uma casinha que ela morava. E ali, ó. A benção aqui. Os inscritos dele. O vocação é goiaba pra eu comer mesmo. Aí, ó. Casinha ali. Ô, meu louro! Se eu não abrir a porta não, pode ser que não feche, né? Meu louro! Ô, meu louro! Acho que não caiu não ele, não. Ó. Ó, as cabritinhas ali, ó. E já tá seco, hein? Já tá seco, hein? Vou deixar pendurado no torno ali. Aí, ó. Pé de caju. Que coisa mais linda. Ó. Cajueira aí, ó. Eu acho que isso aqui é enxertado, né? Porque se fosse normal, só dava caju com... Quando tivesse bem grandão o pé. Se fosse aquele normal. Aí, ó. Plantaram uns pés de muda aí na frente, aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, pé de quiabo. Quem gosta de quiabo aí, pessoal? Eu não gosto, não. Mas minha mãe gosta. E eu vou voltar ali pro pé de seriguela. Pé de goiabo, vencer. Olha, tem um outro mamão ali, ó. Pé de seriguela, mamão, coqueiro. Tudo aí que ela planta e agua. Mas já... Roça mesmo não tem como plantar aqui, não. Porque é pequeno espaço. É. Não tem ninguém aqui. Mas a plaquinha tá aqui, ó. Canal Reforma aqui junto com seus inscritos. Realizando sonhos. Deixar aqui. Aí, ó. Deixar os panzinhos pra ela aí. Pra ela comer mais um... Mais um menino, mais um netinho dela. E eu vou... Vou embora. Fazer rastro. Já vim aqui. Olha lá se tem uma seriguela ali. Uma goiaba de verbo. Que eu carregar. Que eu levar. Levar. Uma goiaba. Vê se tem, né? Ah, bicho, não é? Tu é doido. Olha. Hã? Você tá doido, menino. Ô, se tivesse uma mais madura. Mas vou tirar uma. De vez. Olha o tamanho das bitelas. Olha. Olha o tamanho dessas crianças. Não, pelo amor de Deus. Se tivesse madura, ia levar ela tudo. Ia pelar o pé de Dona Luz Neto. Olha o tamanho dessa goiaba. Agora essa aqui eu vou levar, viu? Sinto muito, Dona Luz Neto. Sinto muito, mas vou ter que levar essas duas, viu? Eu gosto delas de vez. De vez. Não gosto delas maduras demais, não. Deixa eu ver. Olha. Olha. Espera, cachorrinho. Quem tá aqui é eu. É o papai. O cachorro tá lá do outro lado do... No terreno do vizinho. Olha. Ó. Vou partir, vou partir. Vou partir, meu povo. Fiquem todos com Deus. Deixa o joinha pra gente, que é muito importante. Dona Luz Neto, não tá, pai? Pra gente ver ela. Mas eu tô partindo. Tô partindo. Aí a diferença, né? Hoje mora no Palácio. Tudo... Tudo através dos inscritos do Canal Reforma aqui. É show, papai. Os inscritos maravilhoso que esse canal tem. Aqui é o açudezinho, ó. Tá vendo? Mas tá seco. Mas quando chove, pega água já. Tá seco. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Gostei da porteirinha, viu? É show, papai. Você já conhece a história dessa família. Maria e Cícero. Eles, juntamente com o Canal Reforma Aqui, estão em uma grande batalha para realizar o sonho de ter sua casa. O Canal Reforma Aqui, junto com vocês, vem realizando os sonhos de muitas famílias. Vamos nos unir para fazer mais uma família feliz. Se Deus tocar seu coração, ajude essa família a realizar o sonho de ter sua casa. Faça sua doação no Pix, que está aqui na tela. Juntos, somos mais fortes. Que Deus abençoe. Juntos, somos mais fortes. 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 Obrigado.